Então, eu sou otimista de que o resultado da CPMI vai ser um resultado realmente importante. Eu acho que no caso dos financiadores, que a gente nem tem ouvido muito em depoimento, Kennedy, a gente vai ter assim um resultado muito importante. Tem muita prova. Tem muita prova, tem muita quebra que nós chegamos até ela e é uma informação que nós, eu acho que de todo o trabalho da CPMI, eu acho que o caso específico dos financiadores é um ponto que a CPMI dará uma grande contribuição para o Brasil.